Os senhores sabem que agora nas Olimpíadas já começamos a receber delegações de turistas de todo o mundo para os Jogos Olímpicos. É uma tranquilidade, digo aos senhores, sem medo de errar, contar com o concurso das Forças Armadas para a segurança das competições e das atividades à sua volta. O ministro Alexandre de Moraes que o diga, colocando também a Polícia Federal, a Força Nacional de Segurança, enfim, um esforço conjunto para que nós possamos revelar ao mundo a tranquilidade absoluta em relação às Olimpíadas, porque não é incomum que muitas e muitas vezes, naqueles momentos que antecedem os grandes encontros internacionais, que haja uma ou outra notícia que coloque em dúvida a segurança e eu posso dizer, por tudo quanto tenho participado como ministro da Defesa, ministro da Justiça, da Segurança Institucional, do Gabinete de Segurança Institucional, com as Forças Comandantes das Forças Armadas, que a tranquilidade será absoluta. Nós vamos ter Olimpíadas que vão fazer com que nós possamos mais uma vez, por meio do esporte, projetar o Brasil no mundo.